Então meus amigos, conforme a gente vai falando da hidroponia, as dúvidas vão surgindo também. São muitas das perguntas, o porquê que as mudas ficam assim? Sou o maior produtor de hidroponia aqui da nossa região. Eu quero fazer um agradecimento a ti, Magrão, porque eu não estava conseguindo produzir o alface americano. Depois que você me deu uma orientação de uma pulverização de um produto, olha aí que maravilha. Então as nossas alfaces hidropônicas, não só as hidropônicas, como toda a nossa estufa, melhorou mais de 70%. Eu quero te agradecer, Magrão, pela sua orientação aí, porque você realmente tem ajudado, não somente a mim, mas ajudado muitas pessoas que necessitam das suas informações. Muito obrigado, conte comigo e estou aqui à disposição, tanto de você também, como de todos aqueles que precisam das nossas orientações. Muito obrigado! Vocês podem observar que o alfacete é um alfacete, um alfacete e um alfacete. O assunto de hoje, quem trabalha há anos ou há tempo, ou há pouco tempo também, principalmente na hidroponia, quando acontece esse problema, né? Esse problema dessas mudas, que a gente pode falar mudas cegas, mudas abortadas, mudas que não se desenvolveram, né? Ela acontece mais no período do verão, quando as temperaturas são bem elevadas, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, né? Pode acontecer um pouquinho em novembro, um pouquinho em março, né? Mas principalmente esses três meses ali, é quando a pessoa começa, Ai, minhas mudas estão assim, minhas mudas estão ficando duras, umas não estão se desenvolvendo. O que acontece com essas plantas, né? Pessoal, temos que levar em consideração o estresse dessa planta. Eu vou colocar um exemplo assim, para vocês poderem entender. Quando acontece os maiores problemas nos aviários, por exemplo, de mortes de pintainhos, né? É no verão, quando eles estão, né? Eles estão com mais estresse, não estão confortados, acaba morrendo em maior quantidade os pintainhos desses aviários. É uma virose? Não é uma virose. É excesso de temperatura, vocês podem acompanhar a reportagem. Morre até pessoal, o ser humano morre com esses excessos de temperatura que dá no mundo, né? Temperatura muito alta, o gado acaba morrendo, confinado nas hortaliças é a mesma coisa. Nesse período, acaba ela sofrendo um certo estresse, né? Um estresse extremo, que a gente pode dizer, e pode vir abortar essas mudas, um abortamento de mudas, essas mudas cegas. Porcentagem. Pode vir 5%, pode vir 10%, pode vir 30%, 40%, 50%. Mas por que, magrão, que algumas vêm menos e algumas vêm mais? Justamente pelo ambiente que essa muda se encontra. O ambiente que essa planta está se desenvolvendo. Ela está sofrendo estresse? Está sofrendo estresse? A porcentagem vai aumentar. Ela não está sofrendo muito estresse? A porcentagem vai diminuir. Por exemplo, o viveiro vai lá e tem um ambiente confortável para suas mudas. Quem produz as mudas, né? Vai lá, controla a temperatura das mudas, molha, não deixa secar. Aí ele vai distribuir essa muda para o produtor rural, né? Chega lá, o produtor rural não tem aquele ambiente adequado. Onde coloca as suas mudas? Deixa lá que depois eu vejo onde eu guardo, né? Aí o cara foi lá desentregar, o entregador foi lá entregar, né? Lá meio-dia, uma hora da tarde, duas horas da tarde, acabou. Essa muda ficou por um certo período. E uma temperatura, né? Alta. Muda novinha. Ali já começa o caminho para essa muda sofrer o abortamento dela. Porque ela vai sofrer o estresse lá já. Depois o ambiente que ele vai trazer ela para ela poder ser produzida. Está ventilado? Né? É um ambiente que mais confortável? A temperatura está alta? A estufa é muito baixa? Está abafado? Mais estresse na planta, vai aumentando o abortamento. Então, muitos me questionaram. Magrão, é uma virose? Gente, eu posso dizer que não é uma virose. Porque se fosse virose... Marcelo, vai um pouquinho para trás para a gente mostrar, fazendo a gentileza. Vira para cá você, né? E mostra essas bancadas aqui de cima, né? Se fosse uma virose, essa daqui estaria toda abortada. Entendeu? Por que que ela aborta? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui não tem abortamento, não tem. Aqui a gente encontra uma abortada. Aqui a gente encontra mais uma abortada. Então, num quadrado mais ou menos aqui, ó, a gente tem aproximadamente aqui uns 5% de abortamento, né? Em 100 plantas mais ou menos aqui, a gente vai ter 2, 3 plantas, dá 2, 3 a 5% de mudas abortadas. Uma variedade dessas plantas pode influenciar? Pode influenciar. Uma genética do boi pode influenciar? Pode influenciar. A genética de um flango pode influenciar? Pode influenciar. Ah, muda a mesma coisa. De repente, se você trabalha com uma muda mais resistente, né? Uma que ela é mais desenvolvida para o verão, ela vai aguentar mais. Como que seria um método ideal? Porque o abortamento, nesse período, vai ser dificilmente a gente vai evitar ele. O que acontece? Deixa eu só largar essas mudas abortadas aqui e vou explicar aqui. Vocês podem ver que ela aborta o miolo e essa folha fica grossa. Dá uma olhada. Ela fica uma folha grossa. Eu já deixei mesmo justamente para mostrar para vocês. E aparece até que seja uma planta doente. Não, mas ela não tem as folhas internas. Ela abortou. Essas folhas aqui, elas se desenvolveram, tipo assim, loucamente, entendeu? Não teve... Ela não se desenvolveu naturalmente, né? Então, por isso que ela ficou toda... A gente acha que a planta está doente. Não. A planta sofreu um abortamento da muda, certo? Como que eu faço, Magrão, para mim poder evitar de mandar essas mudas abortadas para lá? Gente, lá no final, lá a gente tem um berçário, né? Lá na frente a gente tem um berçário. Mas como eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês. Um ponto ideal, né? Da gente estar mandando essa muda, né? Uma muda, você deixaria ela crescer no berçário, né? E quando ela é novinha na bandeja, a gente não identifica o abortamento. Uns cinco dias, dez dias depois de plantado, não. Aproximadamente uns doze dias ou mais. Aí você consegue observar, ó. Essa muda aqui não está abortada, certo? Ela não tem aborto, ó. Ela vai desenvolver. Aí você vai levar ela para a sua bancada definitiva. Então você consegue... Você consegue tirar aquelas mudas abortadas já no seu berçário. E mandar só as mudas boas, né? Para onde elas vão crescer. Onde você vai ter o aproveitamento. Se você plantar direto lá, se der uma porcentagem de trinta por cento, você perdeu a adubação dessa planta e tudo, né? Até ela ficar no ponto de colheta, né? Vamos pegar uma aqui para ver se a gente já detecta aqui uma muda abortada, certo? Olha aqui, ó. Essa daqui, ó. É uma muda que seria abortada. Olha aqui. Engrossou tudo aqui, não desenvolveu o miolo. Então o que eu faço com essa planta? Eu descarto ela. Eu já descartei ela, né? Eu não levo ela para lá, entendeu? Então aqui a gente faz uma seleção, né? Deu cinco por cento, dez por cento, a gente tira esses... Pode ocorrer de você se enganar de mandar alguma, pode ocorrer uma, duas, três plantas ali, não vai ter problema. Então aí seria uma forma de você estar evitando, né? De estar com a sua bancada, né? Com bastante mudas abortadas, né? Depois do pé formado. Fazer uma seleção dela antes. Olha a qualidade das alfaces aí, ó. Com a adubação que você recomendou. A aplicação de calciboro. E a irrigação. Alfaça americana com trinta dias. Top demais, viu? Alfaça crespa. Obrigadão pelas dicas aí. Tchau, tchau, tchau. Vocês observam que a alimentação dessa planta foi praticamente a mesma alimentação. Dá uma olhada no arraizamento dessa planta. Sem defeito nenhum, ó. Mas acontece o seguinte, ó. Ela sofreu estresse quando ela era muda. Ela abortou, né? Continuou se alimentando, mas não desenvolveu. As irmãzinhas delas, né? Todas as outras desenvolveram, né? E ela ficou ali paradinha. Só crescendo, engrossando essas folhas de fora. Então a gente fica falando pra vocês aí. Descarte a virose, né? Que não é virose. É um estresse extremo dessa planta. Boa tarde, magrão. Bom? Magrão aqui, ó. Você falando das enxadinhas de capinar lá, ó. Rapaz, mas a enxadinha é boa. Eu fiz um igual que você tava ensinando aí, ó. Aí pra você ver. Rapaz, mas a enxadinha rende o serviço. Olha o tanto que eu capinei hoje. Tava um mato, aí eu tava capinando na mão, rapaz. Ele era um sofrimento. Aí você fez o vídeo lá falando da enxadinha, mas foi bom demais, mano. Isso aí. Aí, limpinho, ó. Põe enxadinha pra arriba. A enxadinha funciona bom demais, moço. Boa ideia boa, viu? Obrigado pela ideia aí, viu? Então, meus amigos, ficou a dica pra vocês hoje, né? O que que a gente dá orientação, né? Chegou a sua muda do viveiro, ou você está fazendo sua muda, deixa ela no local o mais confortável possível. Principalmente quando ela é novinha, né? Pra gente estar evitando esse abortamento dela ali. Pra gente deixá-la bem sem estresse quando é novinha. Pra gente poder estar transplantando nas bancadas, ou até mesmo no solo, né? Ou na sua horta pequena aí, na sua própria casa, né? Deixa essa muda o máximo possível de confortável. Eu estou fazendo esse vídeo porque o que vem de gente reclamando, achando que é virose, né? E não conhece o que vem acontecendo, né? A gente conversando com vários técnicos, né? Vários engenheiros, donos de viveiro, o que acontece aqui, o que está acontecendo é isso aí mesmo. É o excesso de temperatura. Vocês podem observar que no inverno dificilmente vai acontecer. Se acontecer, acontece em pequeníssima, pequena proporção, entendeu? Não chega nem... a gente passa até despercebido, né? Falando em muda, a gente está preparando um trabalho pro mês de março, né? A gente vai fazer um vídeo exclusivamente a respeito de muda. Porque a cobrança é muito grande. A gente tem inscrito no país inteiro, no mundo inteiro a gente tem inscrito, né? Você pega um pessoal que é Maranhão, do Pará, Minas Gerais, pega São Paulo, pega todos os estados do país, no sul do país também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o que acontece? Eles não têm um viveiro, um viveiro pra poder fornecer muda pra eles. Eles mesmos são obrigados a fazer as suas próprias mudas, né? E o que eu estou sendo cobrado, Magrão? Faça um vídeo pra nós, como a gente vai preparar as suas mudas. Gente, eu sempre fiz as minhas mudas, agora que eu estou comprando. Depois que a gente cresceu um pouco, a gente passou a comprar as mudas. Mas a gente sabe todas as técnicas, né? Toda maneira correta de você fazer uma muda de qualidade. E o vídeo que a gente está preparando pra março vai surpreender vocês todos. Vai surpreender vocês todos. Estou falando de coração mesmo. Esse vídeo das mudas vai ser um vídeo especial. Porque todo aquele processo de 14 anos, a gente sabe produzir as mudas, sabe com qualidade. Muita gente faz germinar a planta e já não dá nem alimento pra essa muda, né? O bebê nasceu, já tem que mamar o leite materno, né? A mudinha nasceu, tem que dar comida pra ela. Tem não, é obrigatório. Durante quanto tempo? Nesse vídeo você vai ficar sabendo. Nesse vídeo você vai ficar sabendo substrato, bandejas, né? As variedades que a gente planta, o Magrão vai falar todas elas, eu vou fazer o vídeo. E eu não vou fazer uma bandejinha, eu quero fazer no mínimo 10 bandejas de cada. E quero mostrar o resultado final. Porque a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Na verdade. Pra gente passar essa confiança pra vocês. Então vai ser feito agora no mês de março. Pessoal, eu agradeço a todos, né? Pela inscrição do canal, pelos compartilhamentos, pelos likes que vocês deixam pra nós. Que é bastante like, graças a Deus, né? Só tenho a agradecer a vocês, né? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.